Barro Preto, 28 de outubro de 2020, eu estou aqui com o pescador Fernando, aqui nessa sombria Pescador, alguma coisa a reclamar? Não, está um céu Está um céu Peguei um bagre igual aquele que você pegou recentemente Pois é, eu peguei um bagre, soltei e eu acho que o Fernando pegou o mesmo bagre Valeu, galerinha do meu canal Vamos embora pescar nesse paraíso que é o Barro Preto Nélio, vem para cá, Nélio